eu acabei de fazer um casamento aqui na santa teresinha olha sensacional casamento foi maravilhoso foi muito legal muito legal deixa eu ver se eu consigo pegar noiva aqui olá noiva e vocês foram sensacionais maravilhosos foi tudo de bom muito obrigado maravilhosa não tenho nem o que falar foi um dos casamentos mais bonitos que eu já fiz que sensacional graças a vocês também obrigado gente foi sensacional o marido entrou de buquê gente mostra o buquê legal olha muitas felicidades deus abençoe vocês obrigada obrigada por tudo por tudo por tudo obrigado obrigado deus obrigado deus olha maravilhoso quando dá tudo certinho né sensacional aliás tem dado sempre muito certo arte e canto é demais sensacional sensacional muito obrigado a igreja santa teresinha igreja do meu coração muito bem um casamento de manhã lindo maravilhoso e olha só a pianista maestrina a cintia selva sensacional tocou muito foi demais muito legal é nós cadê tiagão você tiago é legal pronto valeu é isso aí gente